Olá Flávia, olá a todos. E hoje nós estamos aqui no Domingos Neves, aqui na rua José Constantino Torres. E eu vim aqui conversar com essa moradora que preferiu não se identificar. Ela estava me contando que os moradores aqui da região estão sem iluminação pública há algum tempo e eles cobram da Prefeitura, do órgão responsável, para que venha aqui e realmente melhore essa situação da iluminação pública, já que vem cobrado, né? Fala pra gente, há quanto tempo vocês estão sem iluminação aqui nessa rua? Acho que já tem um mês, um mês e pouquinho já. Queimou tudo ali, está tudo escuro. Aqui em frente à minha casa está um breu e de noite dá até medo de sair lá fora, tá? E a minha filha chega para pegar as crianças e ela pega e já vai embora porque dá medo de ficar ali fora. Chegar em casa, né, durante a noite aí você fica receosa, se sente insegura? Sim, fico, porque, né, do jeito que está aqui as coisas enrolando, já está terrível, né? Então eu fico com medo, sim. Fala pra gente, vocês tentaram às vezes conversar com alguém ou ligar na Prefeitura para que alguém venha aqui e troque essas lâmpadas? Sim, já conversei com um vereador, ele passou um nome para mim, eu liguei, ninguém atende, liguei para ele de novo, falou que era para mim tentar, até eu conseguir. Foi a resposta que eu tive. E não conseguiu? Mesmo nesse telefone ligou várias vezes e não conseguiu? Não, não consegui. Não. Não. Está tudo escuro. E como que fica, né, sabendo que deveria receber, né, essa iluminação, mas entrou em contato com o vereador, com a Prefeitura e não tem esse serviço? Não tem, só sabe cobrar, né, Elie? Só sabe cobrar o imposto da gente, né? E a iluminação que eu saiba a gente paga também, não paga? E pagar o quê no escuro? Tudo queimado? Não tem como. Aproveita então, né, deixa um recado aí, né, que esse telefone realmente de contato não está funcionando e peça também aqui, através da TV Cultura, para que eles venham e resolvam aqui esse problema aqui na rua José Constantino Torres. Para começar, é pedir para os vereadores, para eles virem, ver os buracos nessa rua, que está de fora a fora, um buraco maior do que o outro, e a iluminação que está péssima, está tudo no escuro. Esse dia eu limpando o meu quintal, eu catei todos os entulhos daqui e tampei o buraco de frente à Escolinha Menino Deus, porque eu quase caí de bicicleta. Então eu tampei, fui lá e tampei tudinho, ponhei os tijolos que estavam na minha casa, quebrei e coloquei lá. Tá? E os vereadores, né, os bolsinhos deles estão cheios, o nosso não.